Música Quase 6 mil cestas de alimentos vão ser doadas para pescadores atingidos pela seca no Nordeste e mais de 100 milhões de reais vão ajudar na construção de pequenas barragens do agreste pernambucano. E veja também, produção da indústria nacional cresce no mês de março. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Em Uberaba, a presidenta Dilma ressalta a importância da agropecuária e de investimentos em tecnologia no setor. O Plano Safra deste ano vai trazer ferramentas para aumentar a capacidade de armazenamento, levar assistência técnica ao pequeno produtor e promover a recuperação de pastagens. Segurança para grandes eventos. Forças Armadas realizam treinamento para garantir a segurança na Copa das Confederações. No quadro Participe desta semana, a Anvisa quer a opinião do brasileiro sobre um sistema de rastreamento que pretende evitar a falsificação de medicamentos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. 166 milhões de cabeças de gado devem ser vacinadas na primeira etapa da campanha contra a febre aftosa que começou esta semana. Hoje, em Minas Gerais, durante a Exposição Internacional de Gado Zebu, a presidenta Dilma Rousseff lançou a campanha e falou sobre o novo Plano Safra. Durante a abertura da Expos e Boa, a presidenta Dilma Rousseff simulou vacinar um animal para marcar o lançamento da campanha de vacinação contra a febre aftosa. O combate à doença é essencial para evitar embargos à carne bovina brasileira. O Plano Safra da Agricultura e Pecuária, que vai ser lançado entre o fim de maio e o início de junho, também foi outro tema importante do evento. A presidenta Dilma Rousseff destacou vários itens que devem constar do Plano Safra deste ano. Entre eles está a criação de uma agência de extensão rural, que levará assistentes técnicos para o campo. A intenção do governo com a medida é aproximar as tecnologias usadas pelos grandes produtores dos pequenos produtores e assim promover um desenvolvimento mais homogêneo da agricultura e da pecuária brasileira. A assistência técnica à extensão rural, ela consiste em levar avanços tecnológicos para os produtores que não têm acesso a eles, principalmente médios e pequenos. Por isso, nós iremos criar a agência de extensão rural, porque nós sabemos que nós iremos mudar a produtividade do Brasil, a produtividade da pecuária e da agricultura brasileira, se fizermos assistência técnica e extensão rural. E aí eu vou usar uma palavra um pouco forte, de forma obsessiva. A presidenta adiantou que o Plano Safra deste ano, assim como do ano passado, também visa ampliar recursos, reduzir custos, construir linhas de financiamento mais adequadas e simplificar procedimentos. Mas em 2013, a ação vai dar mais destaque para a melhoria genética dos rebanhos, o aumento da capacidade de armazenamento e a recuperação de pastagens. Também é prioridade do governo dar mais segurança aos agricultores e pecuaristas que enfrentam dificuldades climáticas na produção. O Brasil terá cada vez mais um empenho nesta questão do seguro rural. Porque sabemos que tanto a agricultura como a pecuária tem uma grande incidência sobre as questões ligadas ao clima. É, e falando em assistência, quase 6 mil cestas de alimentos vão ser doadas para comunidades de pescadores atingidas pela seca no Nordeste. A liberação feita pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome deve beneficiar cerca de 15 mil famílias dos estados de Alagoas, Bahia e Pernambuco. E cerca de 100 milhões de reais vão ser destinados para a construção de mil pequenas barragens em municípios do Agreste Pernambucano. A ação vai ajudar a aumentar a oferta de água no Nordeste. Além desses recursos, o Ministério da Integração Nacional também está investindo em Pernambuco mais de 21 milhões de reais para a construção de 440 barreiros e 192 milhões de reais para 1.400 sistemas coletivos de abastecimento de água em Pernambuco. A produção da indústria nacional voltou a crescer no mês de março. 13 dos 27 ramos pesquisados pelo IBGE registraram crescimento. O destaque para a expansão da atividade industrial ficou com a produção de veículos automotores, que cresceu 5,1% em março, o que representa uma recuperação do setor que havia registrado queda de 8,1% em fevereiro. Os dados do IBGE indicam que 13 dos 27 setores pesquisados apresentaram crescimento, entre eles produção de álcool, máquinas para escritório e equipamentos de informática, bebidas, fumo, mobiliário, borracha e plástico. Entre os setores que apresentaram recuo está o de alimentação, que caiu 2,7%. Mesmo assim, a produção industrial brasileira avançou 0,7% em março. Em outubro deste ano, o Brasil vai ser sédio da terceira Conferência Global sobre Trabalho Infantil. Esta semana, adolescentes de todo o país estiveram em Brasília para debater o combate à exploração da mão de obra infantil. O encontro organizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e pela Organização Internacional do Trabalho é uma preparação para subsidiar os debates da Conferência Global. O que eles querem muito é discutir qual o papel das políticas públicas, qual o papel dos gestores locais, dos movimentos sociais e deles mesmo, enquanto adolescentes, crianças e adolescentes, no enfrentamento ao problema do trabalho infantil. Nos últimos 20 anos, dados do IBGE apontam a redução de 57% no trabalho infantil no país. O Brasil é um dos países que mais avançaram no combate a essa mão de obra. Essa redução é atribuída às políticas públicas do governo brasileiro e também aos programas de transferência de renda, como, por exemplo, o Bolsa Família. A ideia do encontro é discutir estratégias para acelerar ainda mais o combate à exploração do trabalho infantil no Brasil e na tentativa de erradicar essa prática em todo o mundo até 2020. A gente, de agora, de maio até agosto, quando ocorre a nossa conferência nacional, se mobilizem no sentido de buscar informações, de atuar no âmbito estadual, no âmbito regional e na discussão nacional, para que a gente, de fato, encontre as melhores soluções e as melhores práticas que estão no Brasil e que a gente troque experiências nas nossas regiões para que todo o Brasil consiga erradicar o trabalho infantil. Essas e outras discussões serão levadas para o encontro global que será em Brasília de 8 a 10 de outubro. E hoje a ministra Eleonora Menecucci, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, falou sobre os serviços de atendimento à mulher em situação de violência. Foi durante o programa. Bom dia, ministro. As mulheres podem denunciar, estão confiantes que o Estado tem políticas que as acolhem. Recentemente, o governo federal lançou um programa Viver Sem Violência, que tem várias ações. Entre elas, tem uma Casa da Mulher Brasileira, que será implantada nos 27, nas 26 capitais e Distrito Federal. Sabemos que, sem autonomia econômica, as mulheres não saem do ciclo de violência. Nessa Casa da Mulher Brasileira, nós temos uma proposta de reinserção ou inserção das mulheres nos mundos do trabalho, que nós chamamos de emprego e renda. Nessa terão maior facilidade de acesso ao trabalho, um acesso à qualificação profissional. E, fundamentalmente, muito importante, um acesso a linhas de microcrédito. 980 milhões de reais já estão nas contas correntes de escolas públicas por meio do programa Dinheiro Direto na Escola. Para conferir o valor, os conselhos escolares ou associações de pais e mestres devem acessar o portal eletrônico do FNDE. Os recursos devem ser usados até 31 de dezembro de cada ano e servem para melhorar a infraestrutura das escolas, além de valorizar o quadro de professores. Mais segurança e controle dos medicamentos produzidos no Brasil. Um sistema de rastreamento está sendo criado para garantir a procedência e a qualidade dos remédios, desde a fabricação até o consumo. A ideia é acabar com a falsificação de medicamentos no país. E a Anvisa quer a opinião do brasileiro sobre esse sistema, que pretende evitar essa falsificação. E este é o tema do quadro Participe desta semana. Só em 2009, o último levantamento da Polícia Federal, foram mais de 316 toneladas de medicamentos apreendidos. Por isso, uma consulta pública com a proposta de criação do Sistema Nacional de Controle de Medicamentos está em discussão. Pela proposta, o sistema começa na indústria. Cada medicamento deverá ter um número de identificação que vai garantir o rastreamento. Esse número vai estar registrado num banco de dados da Anvisa. E cada local que o medicamento passar, informações vão sendo acrescentadas, até ele chegar às mãos do consumidor. A tecnologia a ser adotada vai ser a do código bidimensional, parecida com a do código de barras, que já existe em muitas farmácias, mas que não é completa. Se o consumidor vai à farmácia e na hora de comprar esse medicamento, ele passa esse produto no sistema da farmácia e ele não é identificado como sendo parte dessa cadeia, o consumidor vai poder dizer, eu não quero esse produto. Pelas regras, as indústrias vão ter seis meses e as farmácias e drogarias vão ter um ano para se adequar ao novo processo. Ainda de acordo com a proposta, a responsabilidade de zelar pela qualidade, segurança e eficácia dos medicamentos deve ser compartilhada. Nós vamos fazer todas as embalagens de medicamentos das indústrias até as farmácias e dos medicamentos controlados da farmácia para o consumidor. Se um dia precisar tomar alguma medida de recolher produto ou tiver a identificação de algum problema em algum lote de produtos, nós vamos ter condições de fazer o recolhimento e a comunicação dos riscos de uma maneira muito mais eficiente. Enquanto o sistema não funciona, o consumidor pode, por exemplo, reconhecer o medicamento verdadeiro pelo número do lote, data de validade e registro no Ministério da Saúde. Além disso, nós temos um outro código de segurança que deve ser observado e uma cola quente. Quando a caixinha é aberta, é claramente possível saber se a caixinha foi aberta ou não, porque ela rasga. Quem quiser enviar sugestões sobre o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos tem até o dia 9 de maio para participar. Basta acessar o site da Anvisa. E mais de 1.600 municípios já responderam uma pesquisa da Anvisa sobre vigilância sanitária no país, mas alguns estados tiveram baixa participação. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o repórter Paulo La Sálvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. Sete estados ainda precisam intensificar o ritmo de envio dos formulários. Na região norte, Acre e Rondônia. No nordeste, Maranhão, Paraíba e Piauí. E aqui no centro-oeste, Goiás e Mato Grosso. Quem vai dar mais detalhes sobre por que é importante os municípios enviarem esses formulários é Patrícia Ferraz de Souza, da Anvisa. Boa noite, Patrícia. Quem deve enviar os formulários? Qual é o prazo final para o envio e como deve proceder? Boa noite, Paulo. As pessoas mais indicadas para preencherem esses formulários são os coordenadores municipais de vigilância sanitária, porque eles conhecem mais a fundo esse trabalho, o serviço da vigilância. Esse formulário pode ser acessado no site da Anvisa, www.anvisa.gov.br. Lá tem um link para o formulário, está na página principal. E o formulário vai estar no ar, no site, até o dia 31 de maio desse ano. O que a Anvisa vai fazer com essas informações que ela está recebendo? Bom, esse conjunto dessas informações vai proporcionar para a Anvisa um diagnóstico bem amplo dos serviços municipais de vigilância sanitária. A ideia da Anvisa é, a partir dessas informações, que vai desde recursos humanos, financiamento, serviço de informação, ações de vigilância sanitária, é propiciar a construção de projetos mais específicos para o porte dos municípios. A gente tem uma diversidade muito grande de municípios e aí é fundamental que esses projetos tenham mais a ver com a necessidade daquela localidade. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada pelas informações, Paulo. Para garantir a segurança durante os jogos da Copa das Confederações que já estão chegando, as Forças Armadas simularam hoje situações de emergência em pontos estratégicos de Brasília. Os manifestantes interditam uma via que dá acesso ao aeroporto. O Exército tenta negociar e liberar o trânsito. Tudo isso durante a realização de um grande evento esportivo, a Copa das Confederações. Podia ser um confronto real, mas foi apenas uma simulação feita pelo Exército nesta sexta-feira em Brasília. Cerca de 200 homens participaram da simulação, que contou com tropa de choque, cavalaria, uso de cães treinados e também de veículos blindados. Militares de Goiás, Tocantins, Distrito Federal e do Triângulo Mineiro participaram do treinamento em Brasília. Nós temos cenários levantados em situações típicas como essa que estamos vivendo de grandes eventos, já baseados, por exemplo, nos Jogos Pan-Americanos de 2007, nos Jogos Mundiais Militares de 2011, também na Copa do Mundo de 2010 e em Jogos Olímpicos de 2012. Então isso nos permite ter uma bagagem, ter um banco de dados bastante consistente para treinarmos segundo as ameaças já levantadas. Nos casos de confronto com os manifestantes, depois da tentativa de negociação, podem ser usados armamentos e munições não letais para evitar feridos. Cassetete, balas de borracha, granadas de luz e som, água, vestido. O importante é a negociação, por meio de palavras, nós temos um negociador experiente ali, realmente experiente, que vai simular a negociação, o ideal é que a gente resolva com a negociação. A simulação da obstrução da via terminou com os manifestantes dispersados e nenhum ferido. Em maio, antes da Copa das Confederações, vai ser realizada uma nova semana de treinamentos. Tudo para garantir a segurança para a abertura da competição, dia 15 de junho, em Brasília. Nosso país tem uma tradição pacífica, ordeira e respeitada no mundo todo, mas nós temos que considerar que seremos palco e receberemos aqui seleções de alguns países que têm histórico de ação terrorista em seu território. Neste domingo, a TV NBR vai exibir com exclusividade a apresentação do espetáculo Grande Suíte do Balé Don Quixote, encenado pela Escola do Teatro Bonchói no Brasil. Você não pode perder a apresentação aqui na NBR. Começa às 9 horas da noite, do próximo domingo, dia 5 de maio. E hoje, na última reportagem especial sobre os 40 anos da Embrapa, você vai conhecer o trabalho da empresa fora do país. Uma cooperação com a África busca melhorar a produtividade e aumentar a produção de alimentos no mundo. O Mali, no noroeste da África, tem quase 16 milhões de habitantes numa área equivalente à do estado do Pará. O país é o 13º na lista dos piores índices de desenvolvimento humano do mundo. Ali, a Embrapa coordena um projeto que atende também a três outros países da região, por Kinafaso, Benin e Chade. O Cotton 4, ou algodão 4, busca melhorar a produtividade com controle de pragas e melhoramento genético das variedades. A aplicação de inseticidas na África é calendarizada, e o Brasil se propõe a construir um laboratório de criação de insetos e melhorar e avançar no manejo integrado de pragas. Em Moçambique, são três projetos. O país de 24 milhões de habitantes no sudeste da África tem nas mulheres a principal força de trabalho no campo. Nove de cada dez moçambicanas trabalham, e a maioria delas na agricultura. Moçambique é um pouco menor do que São Paulo e Minas Gerais juntos, e tem mais ou menos dois terços do território cobertos por savanas tropicais. O ProSavana é um projeto de cooperação com a participação da Embrapa, do Instituto de Investigação Agrária de Moçambique e da instituição japonesa JICA. O Brasil apoia-nos bastante na questão da cooperação técnica, ok? E o Japão participa bastante naquilo que eles têm muita experiência de largo tempo na cooperação internacional. Os pesquisadores do ProSavana trabalham para desenvolver a agricultura no chamado Corredor de Nakala, uma faixa de 56 mil quilômetros quadrados no norte do país, que tem uma paisagem parecida com a do Cerrado Brasileiro. O Brasil tem se destacado por conduzir as suas cooperações no formato Sul-Sul. O formato Sul-Sul significa um país recém saído do subdesenvolvimento, aplicando suas tecnologias em um país subdesenvolvido, sendo apoiado por um país rico. A Embrapa também participa de um programa com o objetivo de aumentar a produção de alimentos em Moçambique, país que tem o quarto pior índice de desenvolvimento humano do mundo. O projeto ProAlimentos é executado em conjunto com as universidades americanas da Flórida e de Michigan. Mas a ideia não é simplesmente aplicar na África tecnologias desenvolvidas em outras partes do mundo. O projeto Plataforma, cooperação entre Moçambique, Estados Unidos e Brasil, trabalha para aperfeiçoar o sistema de pesquisa agropecuária no país africano, fortalecer a produção de sementes e formar pesquisadores. Temos colegas que já foram ao Brasil, já foram treinados lá, e também temos especialistas do Brasil que vêm aqui a Moçambique, que têm realizado treinamentos, palestras, e mesmo a questão da gestão dos nossos ensaios fora destes aqui, melhorou a nível da nossa unidade experimental. A Embrapa também atua na coordenação de projetos estruturantes. A empresa busca oportunidades de financiamento com governos, instituições e organizações internacionais para promover iniciativas de interesse dos países que solicitam atividades de cooperação. Aqui na África, nós vamos ter que usar de toda a nossa capacidade, de toda a nossa inteligência, e usar da inteligência, da capacidade dos nossos parceiros africanos, para, em conjunto com eles, podermos ajudar a resolver um problema específico, ajudar a capacitar-os para que eles possam, daí para frente, andar com as próprias pernas e resolver problemas de forma autóctona. O trabalho da Embrapa fora do Brasil se completa com os laboratórios no exterior, os LABEX, que estão nos Estados Unidos, França, Inglaterra, Alemanha, China, Japão e na Coreia do Sul. A atuação da Embrapa em outros países responde a um princípio expresso na Constituição Federal. Ali se determina que o Brasil deve atuar, em conjunto com outros povos, para o progresso da humanidade. A Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores coordena esses projetos. Nós também prestamos cooperação com os países, basicamente, do Hemisfério Sul, no entendimento que não é necessário adotar políticas específicas de governo na área de direitos humanos, por exemplo, ou de maior transparência ou de melhor governança. Isso não quer dizer que a política externa brasileira não tem uma posição para esses temas. Só que nós consideramos que esses temas devem ser tratados em foros específicos e não devem ser mesclados com atividades de cooperação técnica. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. NBR Notícias 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 NBR Notícias